Eu, 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 eu Satisfação dá aí mais uma vez, tá ligado? Só força Vem, vem, vem O Johnny tá com o bigode louro Vai tomar o couro Não adianta pros seus amigos Cê pedir socorro Cê dança e acompanha O ritmo da minha poesia Só que cê tá recu Anorexia Só que o seu crânio é grande Sua ideia não se esconde A consciência que eu sempre trago de gade É que ela não faz Mas hoje eu causo a guerra E destruo esse chassi de grilo na atmosfera E te mostro Ela não falabora Ela sempre alabora E você sempre que chora Vai lá no Facebook Faz um vídeo explicando Então vai vendo mano Pro que eu tô te falando E pior tem rua E pior tem vida E é por isso mesmo Que eu rio por essas batidas Cê falou que nunca mais ia rimar Eu não entendi Então vou te falar Cê nunca rimou Então aceita Papo é reto mano Se você tem peito peita 35 segundos Direito de resposta MC E aí mami Eu postei no Facebook meu mano Que eu ia parar de fazer improvisação Sendo que eu vi você fazendo Eu falei caralho mano O mundo tá uma perdição Aí o cara é o seguinte Vamos começar pra improvisar Do jeito que caralho rima Porra Desculpa mano Tenho que voltar Aí o bagulho fica diferente assim Você falou que o Johnny já tava dançando Sendo que dançar é legal parceiro Não gostou não? Tá te incomodando? O bagulho é muito louco meu mano Você também tava dançando Tranquilão Olha a cara dessa porra Vê se não parece aquele fofão Da carreira furacão Eu tô chamando pra elaborar sem perder as dias Você falou que ia chegar aqui na roda Pra poder me mandar Sinto muito Não foi dessa vez Vai voltar tomando porrada pra BH Vamos pro barulho O barulho é embreio Vamos lá Quem gostou da remanda MC Clara Lima Barulho Quem gostou da remanda MC Johnny Barulho MC Johnny 1 a 0 Direito de ataque MC Johnny 45 segundos O que vocês querem ver? Vem aí E para Todo respeito Vem geral Vem Eu vou mandando um freestyle sem gracinha Eu falei carreira furacão Cheguei lembrado a musitinha Siga aí em frente Olhe para o lado O que tu tem de bigode Não tem de pé No chuvaco Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Porque você sabe quando Eu chego aqui E protestando E no freestyle Você fica pãojando Você sabe Que no freestyle eu brinco Se isso aqui fosse A turma do bar Tu era número 5 Eu vou bagulhar Por você assassinar Chega o teu bloco A te colocar no seu lugar Tem voz de menina Picode de ferido É medido ou menina É medido ou menina É medido ou menina É medido O que você sabe Quem é que você é Você sabe Que você vai voltar De ré Uma mulher muito sério Não é moral Veja com o último Que se mata Guarating do instrumental Porque você sabe Que eu faço improvisação Se for de hoje Você vai estar correndo Atrás do busão Direito de resposta MC Clara Lima 45 segundos A rede da furação foi fora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Você falou É minha cara Então vem que vem Sua cara Parece que bateu de frente Com o trem Tá ligado Tá ligado Que eu vou te matar Você me perguntou Se é menino Ou é menina Mas o que interessa É o que é Minha rima Tá ligado Mano E se for menino Eu vou te te ganhar Da mesma forma É aqui sorrindo Essa rima O Freud mandou Lá em Brasília Tá ligado Mano E você aqui Vem com tapilha Você não é Obrigado a saber Mas você é Obrigado Mano E se eu proceder Se você não sabe Que eu tenho rima Isso é freestyle Então tá ligado Que eu rimo No detalhe É rima na hora E você não faz Esse é o clima Que eu tenho de bigode Você não tem de rima Eu faço um freestyle Em cima da batida Você falou que quer ver sangue Daqui a pouco O Johnny se suicida A vida que é merdiçada E você faz essa cara Que não entende nada Rapaziada Deixa eu te falar Quer ver sangue Tira o absorvente E faz ele voar A vida que é sangue Que eu tenho de bigode Que eu tenho de bigode Que eu tenho de bigode O Johnny vai te matar A vida que é merdiçada E você faz essa cara Porque o meu organ É fazendo rima improvisada Tá ligado Seu papo é torto E eu ganho conhecimento Não preciso papo escroto Com a mulher do céu Meu mano Johnny MC que vai chegar Improvisando Ganhou com rima improvisada Aqui eu sou sagaz Então volta pra BH E começa a treinar mais Eu não entendo Acho que ele tá nervoso De rima com uma mina Ele falou que eu tenho que ir Vou pra BH 20 vezes Tá ligado E hoje você vai virar Meu freguês Só se pode Que que foi Tá mastigando seu bigode Tá ligado Esse é o clima É que eu engasguei Com o pelo da buceta Tá sofrido Tá ligado Eu vou te explicar Como o Johnny te contou Nesse lugar Toma rapaziada Eu não faço Me improvisada Já passou duas rimas Você não sabe contar Então agora mesmo O que eu vou te explicar Você falou Vê que eu compo o Johnny Fazer improvisada E conclui essa rima Agora você vai falar Que tá mentindo A Clara Lima Meu pavulho é muito louco Rapa Eu tentei fazer improvisada Rapaziada Começou a gritar Porque se liga Deixa eu te falar Do jeito que você é feio Nem minha prima Sempre ela quer te pegar Eu que não quiser Eu que não quiser Fiquei Ele é igual um saci pererê Eu que não quiser Ele é igual um saci pererê Eu que não quiser Ele é igual um saci pererê Puta que o pariu É porque a outra perna Sua vagina engoliu Caralho 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 Obrigado.